Oiê! Eu sou a Tênia Guardini e hoje eu estou aqui no Turnberry, um prédio aqui em Sunny Isles que está acabando a obra e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da obra, bastidores mesmo. Sei que vocês gostam de ver, acompanhar a construção, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que está isso aqui hoje. Olha só que incrível, é ali que a gente está indo, vai subir ali, está vendo esse avanço que tem aqui? Só que é a piscina lá no trigésimo andar, então a gente vai subir lá para ver. Tem essa piscina voltada aqui para o lado da rua e tem uma outra piscina voltada lá para o lado do mar que é do outro lado. E a gente está aqui em Sunny Isles do ladinho do Porsche Towers e o prédio está quase pronto, logo logo vai ser entregue para os proprietários. E aí, olha só, é um piscina, um mapa de 10º andar, a gente vai ver a piscina que tem lá em cima, e aí, olha só, é compensado. E aí, olha só, é um mapa acompanhado. Olha ali onde é a piscina, está vendo a piscina ali na frente? É a piscina que dá aqui para o mar. A gente está no trigésimo andar e a piscina tem uma parte ali em balanço, para o lado de fora do prédio e fica com esse visual do mar lá embaixo. Olha que espetacular que é isso! Esse é o trigésimo andar, que é onde tem toda a área comum do prédio. E para o lado de trás é voltado para Collins, que a gente tem todo esse visual da Intracostal. Também é maravilhoso, né? Olha que delícia que tem uma parte com o pé direito mais alto. E para o lado de trás tem mais uma piscina. Também tem um pedaço em balanço para cá, para fora do prédio. A gente tem a piscina do pôr do sol e a piscina do sol nascendo. Uma voltada para o Intracostal e a outra voltada para o mar. Olha o visual que tem daqui de cima, coisa mais linda! Olha que sensacional! A gente veio agora numa unidade do 16º andar, que é um duplex. Ali é a City Master. Isso aqui é tudo área private, é a área do apartamento. Olha que incrível isso! Senhor, que coisa mais linda! Tem uma piscina particular aqui, gente. Que é isso! Menino! Que delícia! Muito incrível! Muito incrível! Que delícia o que é aqui dentro! Pé direito duplo, voltado para o mar. Aqui a cozinha. Que delícia! Aqui já estão fazendo as bancadas, marcenaria, é o que eu sempre falo. Está vendo? Não tem o piso ainda, mas marcenaria já está sendo feita. As bancadas. Estou vendo que já chegaram todos os appliances aqui. Ai, que gostoso esse apartamento. Vamos ver para cá. Gente, eu penso na pessoa que ama entrar em obra. Ah, aqui que vai lá para a City Master. Vamos ver a City Master. Olha que lindo o acabamento das portas, com frisinho. bem bonito. Aqui é a varanda da City Master. Delícia! Ah, aqui tem a lavanderia. Ai, que delícia! O apartamento com lavanderia é tudo de boa. E aqui tem mais dois quartos. O banheiro está quase pronto. E aqui é o banheiro. Os dois quartos para cá, igual ao de cima. Que demais! Agora eu vou mostrar para vocês um apartamento mais padrão, dentro do mais básico. Não o mais básico, mas um dos mais básicos. Então, você entra por aqui. Tem essa entrada aqui com uma porta dupla. Você tem um acesso independente, né? Então, você não entra por outros apartamentos. Aqui é um espaço para você guardar alguma coisa que você precisa guardar. Se você entra, você tem aqui. A gente está no sexto andar, tá? Então, aqui é onde ficaria um espaço para living, para sala da família, a cozinha que fica aberta, a cozinha americana, né? Eu sempre falo, a cozinha americana é aberta mesmo. Então, mais uma vez, tá vendo? A cozinha já está quase pronta, os appliances sendo colocados, a marcenaria sendo montada. E para cá é o living, com vista para o mar. Delícia! Muito bom, né? E para cá é a suíte master. Então, o living e a suíte master, que é o banheiro da suíte master, com banheirona linda lá no fundo. Bancada dupla, eles vão colocar o espelho aqui com iluminação para trás. Aqui é a banheira. O chuveiro. Aqui é o chuveiro de teto e o reservado que fica fechadinho. Para cá são os dois closets, um para cada lado. Para cá e outro para cá. Menorzinho, do marido e da esposa, certo? Combinado desde já. E para cá é a suíte master. E lá para trás... A gente tem outras três suítes. Temos aqui um quarto de funcionário, um quarto de serviço. É um dam. Já falei para vocês sobre o dam. O dam é um quarto que não tem janela. Está vendo? Não tem nenhuma janela. Tem um banheirinho aqui. Então... Aqui vem o espelho com a bancadinha. Chuveiro. Aqui eles vão colocar vaso. Banheira. Então esse é o dam. Aqui deve ser de ar condicionado. Não! Ah! O lavabo! A pessoa não sabe nada da planta. Estou descobrindo junto com vocês. Já tem aqui a pia. Ali vai o vaso. Agora precisa achar uma de ar condicionado para poder mostrar. Aqui então é um quarto. É um quarto menorzinho, mas um quarto custoso. Um quarto bom com janelão. Nem sempre eles têm a janela de abrir assim. Isso é bem raro, por sinal. Um banheiro com janela também. Isso é bom. Aqui é o banheiro. E lá para trás tem mais dois quartos. Aqui é a lavanderia. Com tanque. Adoro lavanderia com tanque. Mais um depósito. Ah! E o ar condicionado. Cheio! Então aqui tem o ar condicionado. Um espacinho fechado para o reposto. A lavanderia então está aqui. E para trás a gente tem dois quartos. Para cá é o quarto com armário. E o banheiro está aqui. Os banheiros estão prontinhos. Está vendo? Ele já vem. Já são entregues prontos com marcenaria. Piso. Prontinho. Prontinho. E aqui toda a iluminação técnica, ar condicionado. Tudo já vem pronto. É só fazer parte de piso e decoração. Os pontos de luz central, né? Que aqui é normalmente assim mesmo. Esse aqui é o outro quarto. Com mais um banheiro para cá. Só no fim o banheiro da suíte master que não tem janela. Não tem abertura. Mas fica lindo. Os vestimentos bem clarinhos de pedra. Bonito. E aí vocês gostaram? Bom, eu amo visitar a obra desse jeito. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do que acontece por aqui numa obra. Esse apartamento Turnberry está quase pronto. Falta um pouquinho para ser entregue para os proprietários. E vai ficar, tá? Ficando espetacular. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E fiquem de olho que logo logo tem mais. Muito obrigada. Até o próximo. Você acha que termina? Não termina nada. Saí de lá da obra e vim aqui ver o decorado. Vou mostrar para vocês como que fica um apartamento decisório que está prontinho. Que lindo que está. Tchau. 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 Tchau.